É absolutamente normal, Gabriela, é absolutamente normal mudanças de plano na nossa vida, tá bom? É absolutamente normal a gente começar algo, querer mudar pra outra coisa, então não se sinta fraca ou não se sinta, pô, eu sou uma bosta, não, não ache isso de você, tá? Mudanças são absolutamente normais. Agora, veja bem, o que vocês têm que ter cuidado? Você tem que procurar verificar, Gabriela, se o que tá fazendo você mudar de ideia? Por que você tá querendo mudar de ideia? Ah, eu tô querendo mudar de ideia porque tá difícil estudar. Porra, mas estudar é difícil. Então, se você decidir fazer outro vestibular, outro concurso, você vai ter que estudar. Então, isso não é um motivo pra abandonar, né? Ah, eu tô querendo desistir porque a minha rotina tá muito difícil. Tá, mas a rotina é difícil mesmo, tá certo? Então, agora, pode ter motivos mais profundos. Por exemplo, eu nunca quis ser militar, na verdade, né? Eu, na verdade, sempre quis ser médico, médica, né? No caso. Só que eu não fazia vestibular de medicina porque eu achava que eu não conseguia passar. E agora, eu tô tendo vontade, de novo, de estudar pra medicina. Ou seja, é um motivo mais profundo. Você tá me entendendo, Gabriela, o que eu quero te dizer? Então, você tem que vasculhar a sua cabecinha e procurar saber por que você tá querendo mudar. Se o motivo for por conta das dificuldades que você tá enfrentando, aí eu te digo que, cara, Gabriela, a vida é difícil. Isso não é motivo pra você desistir, tá? Agora, se realmente é algo mais profundo, tipo assim, cara, é porque eu tô começando a achar que eu escolhi um caminho errado na vida. Eu não sei, tem outra coisa me chamando. Aí sim, vale a pena você avaliar isso aí melhor. Entendeu, Gabriela? Você já tem uma noção disso? Eu não sei, tem outra coisa me chamando.